Dentro de casa, perto da massa, as Vingadoras fizeram um belíssimo jogo contra o Corinthians, atual campeão da competição. A partida terminou empatada em 1x1, mas com domínio total do Atlético. Primeiro tempo, sem gols, mas a técnica atleticana sabia o que queria do jogo. No intervalo, Lintzen mexeu no time, colocando a lateral direita Leidiane, que precisou de apenas 5 minutos para marcar esse golaço. O galo feminino mostrou segurança e garantia a vitória até o fim da partida. Mas aos 50 minutos, a árbitra Franciele Fernanda entendeu que esse era um lance para a falta, que acabou no empate do Corinthians. Cara, que maravilha conhecer de perto a massa, que maravilha poder ver o apoio durante o jogo todo. Muito obrigada por vocês estarem, ter estado aqui. Isso vai ser muito importante para a nossa continuidade. Uma vez que a gente, junto a vocês, vai conseguir ter mais força e mais vontade. Obrigada por assistir. E aí